Música 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 Minha menina está doce Estou no 1 E a querer ganha O A compor de bacia A gente vai Não tanto O que é isso? 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 Não faço nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mente a imagine que o olho está que eu me disse O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?